A HORA DO ALÉM Bem-vindos ao canal A HORA DO ALÉM Temos vídeos às quartas e domingos Se inscreva no canal Acione o sino de notificações Para não perder os vídeos de A HORA DO ALÉM Legenda Adriana Zanotto Olá, meu nome é Herbert e eu moro em Icatu, no Maranhão. O relato que irei contar aconteceu com meus avós, próximo ao ano de 1940. Meus avós foram casados por 61 anos e sempre eram um exemplo da minha vida. Meu avô não falava da minha avó sem o olho brilhar. Ele viajava mais de 40 KM's para ver ela quando namoravam, até que se casaram. Vieram da roça e com isso viveram um montão de dificuldades. Eles moravam em um povoado no interior do Maranhão, lugar onde tudo era longe, mas todos se conheciam. E as distâncias eram enormes de região em região. Todos tinham uma vida dura e sofrida. Tudo iniciou perto da quaresma, a qual todos respeitavam na época. Minha avó estava grávida, de aproximadamente 3 meses. A criança era muito esperada pelas famílias do casal, pois seria o primeiro neto ou neta dos avós. Já vários dias, haviam relatos de animais sendo mortos brutalmente por algo desconhecido. Quase todas as propriedades eram atacadas e aterrorizadas pelas madrugadas da fim. Segundo o que meu próprio avô contava, todos tinham medo, mas acreditavam ser algum animal selvagem. Mesmo que a maioria das pessoas andavam armadas, sempre cortavam algum tipo de arma, desde faca e até mesmo o famoso mata-burro. Meu avô era empregado das poucas propriedades grandes da região. E sempre carregava consigo alguma arma de fogo. Ele, por ser conhecido como valente e bravo, era muito respeitado. Meus avós levavam uma vida tranquila. Estavam bem contentes e esperavam o primogênito que iria nascer. Meu avô sempre tinha o costume de passar algumas noites afora. Mesmo amando muito minha avó, não deixava de seguir seus companheiros. Em determinado dia, no fim de tarde, se reuniu com os amigos na venda. Era um dos poucos lugares que tinha um lazer. Imagina naquela época de 1940, onde quase não existia nada na região. Eles fecharam a noite no carteado. Ficaram até altas. Tudo ia tranquilo. Estavam todos se divertindo. Até que um de seus amigos, Julião, estava alto na bebedeira, sem querer, e acabou derrubando a bebida de um homem. Mesmo ele pedindo desculpas, foi agredido e jogado no chão, sendo muito ferido. Meu avô mesmo também, sob o efeito do álcool, sacou sua arma e afastou o agressor. Que, tomado pelo ódio, quis enfrentá-lo. Seu nome era José. Era um homem bom, mas que virava no cão com cachaça na cabeça. Foi uma confusão daquelas. E por pouco não houve morte. No local também estava Antônio, que era um homem muito conhecido na região por ser uma pessoa bondosa, que estava sempre disposta a ajudar o próximo. Antônio era o irmão mais velho de José. Antônio parou a briga e, com muita dificuldade, tentou acalmar os ânimos. A poeira baixou, mas José jurou o meu avô de morte e o mandou cuidar do seu caminho, pois nem toda arma de fogo iria protegê-lo e, principalmente, sua família. Saiu puxado pelo seu irmão. Desferindo palavras de ódio e xingamentos contra o meu avô. E assim gritava. Cuidado! Você que logo será pai, não tem medo de deixar seu filho órfão. No dia seguinte, meu avô mal lembrava do ocorrido, devido à bebedeira e à ressaca. Mas foi alertado, assim que chegou ao trabalho, por seus colegas e, principalmente, por um dos jagunços, jesuíno. Homem, toma cuidado. Você conhece o José. Ele é um valentão. Ele não tem nada a perder. Cuidado! Guarde seu caminho, meu amigo. Meu avô ficou deveras preocupado. E, em conversa com minha avó, decidiu não sair mais para beber e nem para se divertir nas noites afora. Minha avó sempre foi muito religiosa e sempre ia para as rezas. Mas, mesmo com os boatos da fera atormentando a região, ela não deixava de ir fazer as suas orações. Na semana que o fato ocorreu, quase ninguém comentava mais de ataques da tal fera. Ninguém mais comentava sobre esse assunto. Em uma sexta-feira, minha avó, junto com sua irmã mais nova, voltava a dar reza. Quando terminou a reza, sua amiga, uma senhora, pediu que seu esposo as acompanhasse no retorno para casa, pois temia que algo acontecesse às duas. Ele foi com elas até quase a metade do caminho. E minha avó insistiu para que ele voltasse, pois meu avô já iria as encontrar durante o caminho. Elas vinham caminhando tranquilamente. Não havia andado um bocado. Minha avó relata que, em um certo momento, se sentiu sendo observada, como se algo as acompanhasse. Mesmo olhando para todos os lados, ela não via nada. Pensou ser sua imaginação. Devido ao medo da escuridão. Quando naquela noite escura, somente iluminada com a luz da lua, ao longe notaram um vulco próximo a uma árvore, na estrada de chão. Pelo seu tamanho, aparentava ser um deserto. Mas quando passaram bem perto, viram que era um monstro. Era enorme, peludo, negro, orelhas gigantes, olhos em brasa. Elas travaram em pânico. O bicho as encarava e fixou o olhar em minha avó, como se a conhecesse. E soltou um gemido assustador. Elas desesperadas correram, como nunca, e gritavam. O ser vinha atrás, rosnando. Já estavam quase na frente da casa dos meus avós. Quando o ser saltou por cima delas e pulou em sua frente. Meu avô ouviu a confusão. E já saiu com a arma atirando para o alto. O bicho se virou e o encarou, como se também o conhecesse. Minha avó desmaiou. Meu avô deu um tiro certeiro no meio do peito do bicho. Que rugiu. E saiu um disparado para o mato cambaleando. Minha avó foi socorrida e carregada para dentro da casa. Ao ser reanimada, ela começou a ter dores. devido às distâncias, meu avô foi louco atrás de um médico e só conseguiu chegar de manhã. Na época, pouca coisa poderia ser feita e por complicações, ela acabou perdendo a criança. Foi um duro golpe para todos. E do resultado do aborto, ela não pôde mais gerar filhos. O avô conta que já de manhã a notícia que Antônio, irmão do valentão José, foi encontrado sem vida em um campo atrás da igreja. Depois do corrido, não mais houveram ataques da tal fera. José e toda a sua família se mudaram. Ninguém soube dizer para onde. Com o tempo, juntos, meus avós superaram. Eles adotaram três crianças, dentre elas, minha mãe. A família cresceu e hoje está espalhada pelo maranhão. A fera é vingativa e traiçoeira. Antônio, em forma de bicho, quis vingar o irmão. Para todos, mostrava-se ser bondoso, mas era ele a fera. Cuidado! Às vezes, quem tem assassina esconde sua maldade. E pode destruir sonhos como os dos meus avós, mudando a vida para sempre. Meus avós faleceram os dois no mesmo ano de 2001. Por motivos, eu não quis divulgar o nome dos dois, mas os outros nomes todos são reais. Muito obrigado por ouvir o meu relato. Boa noite! Boa noite! Se inscreva. Se inscreva.